Moradora há seis anos da Cascata do Imbuí, Maria Angélica foi a primeira a ser atendida na Operação Prefeitura Presente. Ela conversou diretamente com o secretário de Serviços Públicos, Beto Calisto. Eu vim falar com o secretário porque a gente tem uma questão na minha rua. E quando chove, as águas da chuva se acumulam todas na rua porque não tem saída para drenar a água pluvial. A água da chuva é perto de um córrego que a gente mora, então a saída para chegar até esse córrego não foi feita durante as obras que o INAEA fez, do córrego Príncipe. O secretário disse que essa semana a gente vai receber uma visita, então a gente está satisfeito. Essa é uma demanda bastante importante da população ter um canal para falar do seu problema, né? E o problema de cada um é o problema de todos, né? Já Ruth Ferreira, presidente da Associação de Moradores e Amigos do Parque do Imbuí, levou ao prefeito Vinícius Clausen as demandas do bairro. Além do Parque do Imbuí e da Cascata do Imbuí, a Operação Prefeitura Presente também ouviu moradores da posse. A Operação Prefeitura Presente, a maior importância dela é porque ela aproxima o poder público da população. Esse é o grande ganho dessa operação. Nós temos as demandas iguais. É a luz, é a pavimentação, é a questão das invasões, é a questão do lixo, do transporte, da educação. Nós queremos, na verdade, melhorar a cidade junto com a Prefeitura. É esse elo que a gente está querendo fazer aqui. Durante a operação, o prefeito Vinícius Clausen e o time de secretários vão a uma localidade ouvir os moradores e realizar ações rápidas de melhorias. Eu estou aqui ouvindo as demandas, várias questões nós vamos dar pronta resposta a partir de segunda-feira, no que tange a capina, a roçada, a nivelamento de algumas estradas de chão que o bairro possui, a questão também de regularização de paralelos, capina, troca de iluminação pública, uma questão de obras irregulares também. Vamos mandar a fiscalização de meio ambiente, do planejamento. Então, assim, tenho certeza que vai ser mais um sucesso da Prefeitura presente e agradecer a todos do bairro, porque eu também fui muito bem recebido aqui.